Música Meu nome é Leonel Rádio, sou policial civil no Rio Grande do Sul e sou candidato a vereador aqui em Porto Alegre com o número 13007 O nosso glorioso Daniel Scolo, um jornalista conhecido aqui no Rio Grande do Sul Funcionário da RBS, que é afiliada da Globo fez um texto onde ele trazia algumas reflexões sobre onde estaria o PT nesse momento das eleições municipais Lembrando que a Manuela Dávila, do PCdoB, número 65, minha candidata está liderando as pesquisas e eles esconderam essas pesquisas A RBS escondeu a pesquisa que trazia Manuela Dávila na posição de liderança Mas resolveu então atacar o PT por quê? Porque aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, foi onde nasceu o antipetismo de fato E o antipetismo foi encabeçado pela RBS desde o princípio, desde o primeiro momento Desde que o Olívio Dutra venceu as eleições na prefeitura de Porto Alegre que foi a primeira capital E a RBS desde aquele momento começou a fazer uma campanha brutal contra o Partido dos Trabalhadores É importante que a gente refira, e é bom que o Daniel Escola tenha bastante consciência disso, eu defendo que os meios de comunicação possam ter seu posicionamento político, ideológico como é nos Estados Unidos, né? CNN, democrata, Fox, republicana... Eu não sei no Brasil qual é a dificuldade dos meios de comunicação de dizerem abertamente Olha, nós somos democráticos e tal, mas temos tal posicionamento em linha ideológica editorial Se você não acredita que a RBS tem parcialidade, que ela defende um lado político muito claro Eu vou só rememorar pra vocês todos os políticos eleitos pela RBS que eram funcionários O mais, digamos, que talvez tenha conseguido o cargo mais alto foi Antônio Brito, do PMDB Que era ex-jornalista da RBS Nós temos a senadora, não mais senadora, mas a senadora Anamélia Lemos, do PP Nós tivemos a deputada Maria do Carmo, também do PP, Partido Progressista Tivemos o Paulo Borges, do DEM Tivemos o Zambiasi, do PTB Lazia Martins Senador Lazia Martins, do Podemos Lazia Martins, que foi um dos principais jornalistas e principais opositores do governo Olívio Dutra Quando era governo do estado Nesse período, inclusive, a RBS criou um jornal, que era o Diário Gaúcho Pra ficar falando sobre segurança pública e ficar fazendo um jogo de terrorismo Pra desgastar O governo Olívio, inclusive, também fez uma CPI junto com os deputados, aliados Incentivou uma CPI, que não deu em nada, que era uma farsa Mas também com medo de que o Olívio vencesse novamente Daí com o Tarso Genro, vencesse as eleições estaduais Então a RBS sempre teve partido Sempre foi antipetista Declaradamente antipetista E eu não vejo problema algum nisso O problema é quando tenta se passar de uma rede imparcial De uma rede que só fala aquilo que é fato A Rosane de Oliveira Ela tem um papel, assim, que chega a ser uma piada nos servidores públicos Que chamam ela de abelhinha Durante o governo Sartori Todas as maldades que o governo Sartori fazia com os servidores públicos Tinham o aval e tinham o aviso da Rosane de Oliveira Então a Rosane de Oliveira era a porta-voz praticamente Do Sartori, do PMDB E é muito engraçado também o Daniel Escola se incomodar com o PT Na medida em que os partidos que a RBS apoia Sempre dizem que meu partido é o Rio Grande Meu partido é o Brasil Qual é o problema? Agora as pessoas nunca tiveram cores, né? Não assumem os seus partidos Por que o Sartori dizia que o partido dele era o Rio Grande? Porque ele não podia dizer que era o PMDB Que é o partido mais corrupto do Brasil Mas o primeiro partido é o Rio Grande Aí ninguém se incomoda Mas se o PT está de vice Numa chapa de esquerda Uma chapa genuinamente de esquerda Nossa, vira um debate absurdo Aí você vai me perguntar Tá, mas qual o interesse da RBS nessas questões? O interesse da RBS é econômico Nas privatizações do Antônio Brito A RBS tinha participações na empresa de telefonia Que comprou a CRT São interesses, inclusive, de construtoras vinculadas à RBS Mais uma vez eu repito Problema algum em relação a isso O problema é quando tenta se fazer Um teatro, um faz de conta De que se está dando uma informação imparcial E não se tem lado nessa história O Daniel Escola tem lado As políticas implementadas De comunicação implementadas pela RBS Foram responsáveis pelo golpe de 2016 E não foi a majestão do PT Que fez com que o PT se desgastasse Porque quando o PT saiu do poder Já faz um bom tempo A Porto Alegre tinha a melhor qualidade de vida do país Tinha a capital mais arborizada do país Tinha o melhor transporte público das capitais do país E tinha, inclusive, virado um polo turístico Um Fórum Social Mundial Tudo isso nós já sabemos que não existe mais Nós sabemos bem como está a nossa cidade Então não foi o desgaste das administrações do PT Que causaram essa situação Foi justamente o tipo de ataque perpetrado Por redes de comunicação Que não tem responsabilidade alguma com a democracia E nos trouxeram até aqui Ninguém faz nada sozinho Até a vitória sempre E muito obrigado